Moradores do bairro São Cristóvão, aqui na Avenida Manaus, em Rolim de Moura, pedem providências para a Secretaria de Obras. Um local onde há mais de 27 anos os moradores sofrem. Na época das águas, chegam até a ficar ilhados. Até cerca de um ano atrás, eles tinham uma passagem, tinha uma galeria que permitia que os carros transitassem de um lado para o outro. Mas segundo os mesmos, a Prefeitura teve no local e levou essa galeria para um outro lugar para atender uma outra situação. Eles pedem providências, pois as águas estão chegando e o sofrimento é grande. Nós, todos moradores aqui, estamos sofrendo a necessidade aqui da saída. Agora, você vê, eu pago o imposto, eles lá pagam, o rapaz aqui paga, todo mundo aqui paga. E fica difícil que nós não recebemos benfeitoria de nada. Será impossível que nosso dinheiro é tão ruim assim que nós não merecemos ter uma galeria aqui, ter uma entrada para a nossa casa mais digna, né? Isso aí todo mundo nós precisa. No mesmo bairro, na rua Capibaribe, a situação também é complicada. O senhor João Ribeiro conta que entra mandato e sai mandato e o problema nunca é resolvido. Já tem uns dois anos que caiu, acho, eu creio, lá vai para dois anos que essa ponte caiu. Até agora o prefeito não tomou a decisão. Ele já saiu uma vez, entrou, estou esperando, estou esperando entrar. E eu acho que se ele ficar mais outro preto, ele não vai fazer, não sei, eu creio que não. Porque, na verdade, isso aqui tem muito tempo que isso aqui é ruim. Para me chamar isso aqui de ruim, ele tinha que melhorar muito esse negócio aqui. Porque eu tenho aqui a maçonaria do lado e a gente passa um apoio danado que esse negócio aqui impede as crianças que vão para o colégio lá para baixo, tem um colégio aí para baixo, lixo. Então, esse negócio aqui é bastante complicado, bastante complicado mesmo. O prefeito, eu acho, não tem tomado a boa atitude. Muitas vezes tem muita gente que vem aqui, vem com o carro aqui, ué, não sei se não tem uma saída aqui, não tem não, rapaz. Aqui é o fim da picada. Tem que vir e voltar, né? Aí, mas tudo bem, né? A gente espera que ele pode vir fazer alguma coisa por nós aqui, né? Porque se nós pagamos o direito, nós temos o direito de cobrar também. Procuramos a Secretaria de Obras, mas não tivemos contato com o secretário.